Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou abordar o aspecto de análise sobre o movimento de terças entre dois acordes. É uma coisa que eu ainda não fiz nesse canal, mas é uma coisa muito legal. Tem gente que já reparou nisso sozinho. Se você juntar vários assuntos de teoria, você acaba chegando nessa conclusão. Mas eu acho muito bom, porque isso aqui a gente consegue revisar muita coisa e entender muita coisa sobre sonoridade e colocar os sons na cabeça. A gente às vezes acha que a teoria é sobre dizer qual é a nota certa, qual é a nota que você pode tocar ou não. Então você acha que a teoria é uma coisa que vem antes da música, só que não. Na verdade, todos os movimentos harmônicos existem, qualquer relação de acorde existe. E o que a teoria faz é estudar elas, ver que som que elas geram. Por que uma gera um som que é muito óbvio e previsível? E por que a outra gera um som totalmente inesperado? Então é isso que a gente vai ver aqui. Por exemplo, se você faz uma relação, por exemplo, eu vou tocar Lá maior aqui e vou vir para Fá sustenido menor. Isso tem um som, certo? Olha, é um som meio pop, né? Agora, e se eu fizer isso aqui? Eu toquei os dois maiores. A Jazz até assustou ali. O que acontece aqui? É um som totalmente diferente. Você viu que agora ficou meio grunge, ficou meio nirvana, assim? Por quê? Ficou mais dissonante. O que acontece? Uma, eles têm relação com o campo harmônico. E no outro, não. Então é isso que a gente vai ver aqui, caso a caso. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo para virar um baixista consciente. Estou deixando meu telefone aqui, quem tiver interesse em aulas, pode entrar em contato que eu vou mandar. Geralmente são aulas avulsas, no qual a gente marca como se fosse uma entrevista. Eu vou ver você tocando, ver tudo o que você estudou, ver o que ficou faltando para a gente ir cobrindo. Geralmente também eu crio como se fosse uma ficha de exercícios, como se fosse uma... Aquelas fichas de academia, assim. Você vai seguindo os exercícios na sequência e pode entrar em contato comigo entre uma aula e outra para a gente conversar e ir vendo como é que foi os progressos, tirar todas as dúvidas, mandar vídeos e tudo mais. Por exemplo, tem gente que marca aula uma vez por mês, entre uma aula e outra pessoa vai estudando e vai me mandando a sua evolução, tá bom? Então o primeiro caso que a gente vai ver é esse aqui, ó. O que acontece? Lá maior, vindo para Fá sustenido menor. Você consegue analisar isso pelo campo harmônico? Qual lugar do campo harmônico isso poderia acontecer? Quer ver? Vou te dar uma dica legal de sonoridade aqui, ó. Pode tocar o Lá maior assim. Olha que interessante, ó. Pego aqui reto, é Si e Mi. Eu tô tocando a nona e a quinta. E aí arrasta aqui, ó. Pode fazer isso, fica bem bonito. Toda vez que aparece um Lá maior na música, você tá tocando lá. E esse outro aqui que eu toquei, ó. Fá sustenido menor com nona. São aberturas muito legais de se tocar no contrabaixo. Não quer dizer que você vai fazer isso ao vivo, né? Às vezes não funciona. Tocar acorde no contrabaixo é uma coisa que serve mais para o estudo, para você conhecer a harmonia e para depois você saber o que você pode tocar. Sabendo que é um Lá maior, o que você vai fazer aqui? Todas as coisas de Lá maior, né? Dá para fazer empilhamento de quartas, campo harmônico, todos os modos relativos a ele e tudo mais. Bom, analisando isso aqui, o que acontece? Pode ser que isso aqui seja 1 do campo harmônico, e isso aqui seja 6. Pode ser sim. Pode ser também que isso aqui seja 4. Isso aqui seja 2. Então, como a gente não tem contexto aqui, pode ser essas duas respostas. E isso aqui se encaixa no campo harmônico. Pode colocar lá, escrever o campo harmônico de Lá maior, você vai ver que o Fá sustenido menor é o sexto. Se você escrever o campo harmônico de... Ah! Se você escrever o campo harmônico de Mi maior, você vai ver que esse aqui é o 4. E esse aqui é o 2. Então isso aqui se encaixa no campo harmônico. Por isso que isso aqui tem um som totalmente previsível, né? É um som que você já espera, e ele não é muito dissonante. Ele é um som que fica marcando tanto, né? Que é muito diferente de você tocar isso aqui, ó. Toca Lá maior, E Fá sustenido maior. O que acontece aqui? Qual é a diferença desses dois? Uou, os dois são em relação entre terça menor, né? A tônica deles tem uma distância entre terças menores. Só que agora, qual lugar do campo harmônico que você vai encontrar isso aqui, ó? Maior, aí desce uma terça, e tem um outro acorde maior. Nenhum. Ou seja, isso aqui está fora do campo harmônico. Ou seja, se é uma harmonia que não está, esses acordes não são relativos entre si. Quer dizer o quê? Se você for fazer uma improvisação em cima disso aqui, você tem que pensar por acorde. Não dá pra você achar uma única escala e aplicar aos dois acordes, né? Porque num outro exemplo você poderia fazer isso, por exemplo. Se você quer dizer que aquilo aqui é Lá maior, você pode fazer uma improvisação apenas baseada em Lá maior, ou Fá sustenido menor, né? Isso aí se chama improvisar por centros tonais. Agora, quando você tem acordes que não são do mesmo campo harmônico, você não tem centros tonais. Quer dizer, tem, mas cada um é um. Então você tem que trocar de escala aqui, quando você vem desse acorde, pra esse. Então improvisar nessa harmonia aqui é muito mais difícil do que improvisar na outra. E é muito mais legal também, porque será, né? Então um exercício muito legal é improvisar dentro desses dois casos. Então, ó, aqui ó, Lá maior, Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Certo? Só que aqui tá tudo dentro da mesma escala, né? Então fica um pouco sem graça. Agora vamos fazer com o Fá sustenido maior. Quer ver que legal? Cada um agora tá dentro da sua própria escala. Então gera uma sonoridade mais legal, né? Você viu que eu solei sem a base aqui, mas você consegue ouvir os dois acordes, né? Então fica bem interessante, né? Um baita de um exercício é solar em dois acordes que não tem relação entre eles. Porque isso te obriga a não ficar solando por centro tonal. Então isso é um baita exercício. Vamos ver um segundo caso. E se esse aqui fosse menor? Como a gente já viu. Só que a gente vem pra esse aqui, ó. Menor também. O que mudou aqui? Mantivemos a relação de terça menor entre as fundamentais. Porém esse tá menor. E esse aqui tá menor também. Onde você vai encontrar isso dentro do campo harmônico? Também não tem. Poderia dizer que isso aqui é 7 e isso aqui é 2. Mas aqui no caso eu tô omitindo as quintas, né? Eu não tô falando que esse aqui é meio diminuto. Eu queria dizer que esse aqui é menor com sétima mesmo. Ele é assim, né? Aqui não dá pra fazer tanto no baixo. Então qual é a relação entre esses dois acordes? Não tem. Então o que você vai achar? Esse aqui é um campo harmônico. Esse aqui é outro campo harmônico. Então olha a diferença disso. Quer ver? Eu vou fazer o contrário. Menor. Maior. Menor. E maior. Isso aqui tá tudo dentro do campo harmônico, né? Isso aqui é 2, 4, 6 e 5. Certo? Então o que acontece aqui? Soa previsível, né? Porque tá dentro do campo. Então, ó. O que a gente pode dizer? Sempre que tiver no campo harmônico, se esse cara aqui for menor, esse é maior. E vice-versa. Se esse aqui é maior, esse aqui é menor. Isso pra música estar dentro do campo harmônico. Ah, Renato, mas a música tem que estar no campo harmônico. Não, né? Isso aqui vai existir, ó. Tem música que tem isso. E tem música que tem o contrário. Tem música que tem isso aqui, ó. Pô, mas soa muito estranho. Soa? Soa bem estranho. Mas às vezes é um trecho, é um pedaço de uma música. Às vezes é uma música do Milton Nascimento. Às vezes é uma música que não é tão pop, né? Mas, por exemplo, agora, assim, isso até serve pra você pensar na hora de você compor, né? O que você vai fazer? Pô, eu quero fazer esse menor. Vou fazer esse aqui maior. Pô, qual é o estilo que você tá tocando? É um sertanejo? Pô, tá ótimo. Pô, é uma MPB complexa. Não, peraí. Essa harmonia tá muito simples. Então você precisa de uma harmonia um pouco mais estranha. Ah, e se eu fizer esse aqui? Tá certo? Pô, se isso aqui for um sertanejo, ninguém vai querer ouvir. Agora, assim, se for uma música experimental, um prog, pô, tá interessante, né? Olha que sinistro. Por que um soa sinistro e o outro soa óbvio? Por causa do campo harmônico. O que acontece aqui? É Lá, Dó natural e Mi. Certo? Beleza. Vou mudar pro Fá sustenido. Fá sustenido menor. Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Então é isso aqui que mudou, né? Antes você tinha isso aqui, né? Ou seja, tem nota que tem que mudar pra poder mudar de acorde. Então essa nota que muda é o que faz a diferença e é o que faz ficar dissonante. A mesma coisa vale, por exemplo, o anterior, né? O que acontece aqui? Você tava fazendo Lá maior. Lá maior tem Dó sustenido e Mi. Certo? Quando você faz Fá sustenido, você toca Fá sustenido, Lá sustenido. Então antes você tinha que tocar Lá natural, agora você tá tocando Lá sustenido. Olha a diferença, ó. Vou fazer aqueles invertidos. Olha que legal pra visualizar isso, ó. Lá maior. Fá sustenido. Pô, mas eu subi sim, eu fiz invertido, ó. Então o que acontece? O Lá natural tem a nota Lá natural e o Fá sustenido tem a nota Lá sustenido. Então essa é a nota que fica mudando entre os dois, né? Se você pensar, ele vai ficar fazendo isso aqui. Já o outro é o contrário. O outro ele vai fazer isso aqui, né? Agora pensa assim. Você vai fazer uma música lá, sei lá, uma trilha? O Senhor dos Anéis, o mundo já tá destruído. Pô, isso aqui é ótimo, né? Mas pra fazer um sertanejo, você não vai fazer isso, né? Então depende muito do estilo, da sonoridade que você quer. Então esse que é o barato da teoria. Não é você saber qual é o certo e qual é o errado, mas é porque que cada um causa um som. Então sempre que for dentro do campo harmônico, vai ser uma coisa previsível. Então, ó, indo do 1 para o 6. Indo do 4 para o 2. Agora, e se eu vou daqui? Olha que sinistro. E que bonito também, né? Porque às vezes é essa sonoridade que você quer. Ou o contrário, ó. Beleza. Vamos agora pra outra variação disso. Agora a gente vai pegar uma distância de terça maior. Eu vou do Fá até o Lá. E vice-versa, do Lá até o Fá também. Pra ver o que acontece com esses movimentos. Então vamos fazer o mais óbvio, o mais previsível primeiro. Tô indo Lá menor. Vem pro Fá. Menor. Maior. Então agora é o contrário do outro. Sempre que esse aqui for maior, esse aqui vai ser menor. Sempre que esse aqui for menor, e esse aqui vai ser maior. E vice-versa. O que que acontece aqui? O que que seria estranho? Eu deixar esse aqui maior, ó. Isso é o mais estranho de tudo que dá pra fazer. Ou deixar os dois menores, né? Fazer esse aqui menor. Ou deixar os dois maiores, que é muito legal. Quer ver, ó? Tá? Vamos contextualizar cada um desses. Por exemplo, se você faz isso aqui, você tá dentro do campo harmônico. Que música que tem esse, por exemplo? Tá ali, né? Então você vê aqui do Fá pro Fá. Pô, isso aqui muita música tem. Porque isso aqui é o campo harmônico. Então você vai encontrar isso aqui dentro de um monte de música. Muita música mesmo. Agora, e se eu faço esse aqui menor? É como se eu tivesse um empréstimo modal. E aí aqui é o tom menor. Então poderia acontecer. Por exemplo, eu tô fazendo isso aqui, ó. Por exemplo. Fica bonito, ó. Certo? O que que eu fiz aqui? Lá menor. Caiu baixo. Fá. Fá menor. Fá. Mas aqui eu coloquei dentro de um contexto tonal, né? Eu não fui direto, né? Se eu for daqui, direto cá. É a abertura do Walking Dead. É isso aqui, exatamente. Ele faz um. Fica sinistro também. Porque sai do campo harmônico. Agora o contrário é muito legal. Se eu faço esse aqui maior. Aí eu viria pra cá menor. Esse é um recurso que se chama Picardia. Parece que eu tô em Lá menor. E eu tô gerando o campo harmônico de Lá menor. Só que a hora que eu chegar no Lá maior. Ele vai estar maior e vai ser uma surpresa. Né? Então existe essa cadência que é muito comum, né? Você fazer... Isso aqui se chama Terça de Picardia. É quando você tá num ambiente menor. Você tá numa tonalidade menor. Você prepara a menor. Você usa tudo do campo harmônico menor. Só que aí... Tcharam! Cai no acorde maior. E é uma grande surpresa. Aqui a dica que eu daria, ó. Existe um Lá menor, que é esse aqui, ó. É muito bonito esse Lá menor. Tô tocando Lá solto. Mi. E Dó. Beleza? Essa é a Terça de Picardia. Então é essa a relação quando você tem esses dois acordes maiores. Lá maior. Lá menor. Então ele fica tendo esse som de maior e menor conforme ele muda. Então essa é a relação. A gente viu as duas tipos aqui, né? A gente viu a distância entre Terça e Menor entre os baixos. Na qual, se for campo harmônico, esse aqui sempre é menor e esse aqui é sempre maior. Se esse aqui for menor e esse for menor, vai gerar uma relação estranha. E se esse for maior e esse aqui também for, vai gerar uma relação estranha. Agora a gente viu também relação de Terça maior. A gente viu do Lá, do Fá até o Lá. Então esse aqui vai ser maior e esse menor. Isso se tiver pelo campo harmônico. Isso aqui seria 4 e isso 6. Ou 4 e 3. Porém, muito menos provável. Só vai ter no Tim Maia mesmo. Brincadeira. Mas você vai encontrar muito mais com 4 e 6. Porque esse aqui tá maior, na maioria dos casos. É só verificar. Toca ele, ó. Faz isso aqui, ó. Como eu toquei isso aqui muitas vezes, o próximo você vai achar estranho. Ó. Mas existe. É como se fosse um, dois, três do campo harmônico. Tá? Então o que acontece aqui? Quando a gente tá no campo harmônico, tem um som já previsível. Então tenta memorizar esse som, ó. Você indo do 1 pro 6. Do 4 pro 2. Certo? E também memoriza essas distâncias aqui. Se for assim, ó. Pô. Tá estranho, né? Por que isso aqui soa mais dissonante? E o baixista poderia fazer isso aqui. Olha que legal. Pô. Mas era fácil de unir do 5. É a terça. E é justamente a nota que muda. Então olha que legal. Você faz isso aqui, ó. Coisa legal pra caramba de se fazer. Tá bom? E eu acho legal. Sempre tenta improvisar nesses acordes que não tem relação. Por exemplo. Por exemplo, ó. Lá menor. Fá menor. Lá menor. É muito legal, né? Porque você consegue ouvir a hora que muda de acorde. Porque muda o campo harmônico. Muda a escala. Muda o som. Muda tudo. Tá bom? Então seria essa a dica que eu daria pra você. Escreve num papel. Põe assim, ó. De lá maior pra fá sustenido menor. Toca, toca, toca. Vê o som. Tenta achar umas músicas que tem isso. Ah, agora eu vou fazer de lá maior pra fá sustenido maior. Que músicas tem isso? Fica tocando. Decora o som disso. Improvisa um pouco em cima disso. E o contrário também. Por exemplo. Pega lá menor pra fá sustenido menor. E aí toca esses dois. Fica improvisando entre eles. Faz a relação de terça maior. Enfim. Acho que vale a pena anotar isso. E ficar tocando esses exemplos. Porque você vai encontrar isso dentro de músicas. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a quem ficou até o final. Deixa o like aí. Valeu. E até uma próxima.